Bom dia, Espírito Santo! O Mundo Business começa agora para te deixar por dentro dos negócios inovadores e importantes do nosso estado e do país. Você sabia que tem tecnologia capixaba fazendo sucesso em Dubai? É o cão-guia-robô para deficientes visuais. Mundo Business também vai mostrar as oportunidades para empresários e trabalhadores que surgem com a privatização do Porto de Vitória. A pandemia fez explodir o delivery de comida. Alguns empreendedores surfaram na onda, mas tem gente com dificuldade de tocar o negócio. Como será que a história de uma das gigantes mundiais do setor pode ajudar quem quer chegar no topo? Olha aí! Rafael nasceu na comunidade do Morro do Cruzamento, em Vitória. Há cinco anos, começou o negócio de vender frango frito online. Nós fomos em cinco, mas não éramos cinco investidores com dinheiro, por tempo livre. Eram cinco famosos fazem tudo. Era nós que fazíamos compra, fritávamos o frango, atendíamos o cliente, abríamos, fechávamos. Era assim, essa loucura! Depois do franguinho, vieram outros produtos e marcas. O grupo, especializado em delivery, hoje conta com mais de 300 lojas no Brasil e no exterior. A empresa se tornou uma das gigantes do setor. Por ano, o negócio fatura cerca de 300 milhões de reais. Nós idealizamos o nosso sonho e botamos em prática. Aqui foi a nossa primeira unidade, onde a gente começa vendendo frango frito, combinhos, burgers de frango. E a gente vai para o mercado 100% delivery do setor de alimentação. Falar hoje de delivery é algo assim, que faz parte, é necessário. Mas falando em 2017, a gente era visto como louco. E a gente aposta nessa proposta, 100% delivery, por ser baixo custo. A gente conseguia fazer algo diferente, entregar um produto de qualidade, uma experiência. E aplicar 100% no mercado que não estava sendo explorado até então. Se a gente está em Portugal, a gente está com 5 unidades em Portugal, uma no México e as 335 aqui em todo o estado e principais capitais brasileiras hoje atuando. Do mesmo jeito que o Rafael, Anderson também montou o próprio negócio há 5 anos. O empreendedor que mantém uma lanchonete em Vitória aposta todas as fichas no digital. Praticamente 98% das vendas são pela internet. A hamburgueria tem perfil no aplicativo de delivery. Isso é ótimo, mas a demora para receber os pagamentos atrapalha o fluxo de caixa. A gente vende, demora em mais de uma semana, dependendo de algumas modalidades, até um mês, para receber esses repasses. Só que com isso, aí tem a mão de obra e tal, a pessoa que a gente costuma pagar direitinho, que às vezes a gente sente uma falta, aperta daqui, aperta dali. E essa que é a principal dificuldade, que aí não dá para fazer um estoque legal, não dá para deixar um fluxo de caixa, por conta desses detalhes. É daqui a pouco que você vai ver a reportagem completa com dicas para melhorar a gestão dos delíperes. Os chamados negócios de impacto movimentam milhões de reais e de vidas. São empresas que geram benefícios para a sociedade. Vamos conferir. O copo da felicidade, mistura de bolo no pote e recheio artesanal, representa muito bem a trajetória da Lohane. No auge dos meus 29 anos, eu me sinto realizada, porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Minha família, que são meus filhos, meu trabalho, tenho a minha loja, tenho a minha casa. É sensacional. O que eu tenho hoje é referente aos bolos. Foi com a ajuda de um banco comunitário que ela criou o próprio negócio. Usou o recurso de mil e quinhentos reais para equipar a cozinha industrial. A loja cresceu e a confeiteira ganhou um prêmio de empreendedorismo da Prefeitura de Vitória. Eu, com o dinheiro do prêmio, eu reformei a loja toda. Foi importantíssimo porque abriu as portas para a visibilidade para os clientes poderem me ver com os outros olhos. E hoje eu acredito que eu seja uma referência no meu bairro. O empurrãozinho do banco na abertura da confeitaria da Lohane é um dos exemplos do empreendedorismo de impacto, modelo de negócio que vem ganhando espaço no Brasil. De acordo com o Sebrae, o país já tem mais de 800 empreendimentos desse tipo, que solucionam problemas sociais, promovem cidadania e cuidam do meio ambiente. O empreendedorismo de impacto é aquele que transforma a realidade de comunidades locais. Para entender como que isso funciona aqui em Vitória, eu estou aqui na comunidade de Tararé e vou conhecer o trabalho do Banco Bem. Olha isso! Um banco comunitário é uma instituição que funciona como uma espécie de financeira solidária para as comunidades. O Banco Bem, por exemplo, tem moeda própria e território também. Território do Banco Bem são nove comunidades. Essas quatro avenidas que cercam a cidade de Vitória, Avenida Maruípe, Avenida Leitão da Silva, Avenida Vitória e Avenida Marechal Campo. Esse é o território do Banco. E são nove comunidades que eram comunidades de conflitos. Hoje são comunidades unidas que buscam desenvolver através do empreendedorismo, principalmente com sua própria marca, com seu produto local. Qualquer pessoa que mora na região há mais de um ano pode tentar um empréstimo com juros mais baixos do que as tarifas dos bancos tradicionais. O bem já emprestou mais de dois milhões de reais. O bem faz com que as pessoas que moram nessa região e tenham algum tipo de habilidade, algum tipo de atividade econômica, a gente ajuda a levantar a autoestima dessas pessoas, desses empreendedores, capacitam ele e faz com que a economia local circula na comunidade, valorizando o comércio local, aumentando o mix de produto, que às vezes é muito difícil de comprar o produto que tem que comprar nos supermercados que são maiores. E a gente não, a gente faz um grupo de comerciantes que tem uma capacidade maior, um ambiente maior, um empreendimento maior. Eles compram, fazem uma compra coletiva e potencializam seu comércio. Iniciativas assim têm feito a diferença em comunidades da capital e do interior do Espírito Santo, onde a geração de renda é prioridade. Nós temos um problema sério da questão do desemprego. Enquanto a taxa nacional é de média 14%, nesses espaços são mais de 23%. Então as pessoas têm que recorrer a formas de sobrevivência. E o empreendedorismo é um caminho necessário que funcione. Outra empresa que abriu as portas do empreendedorismo de impacto para o mundo business é a Vic System, que fica aqui na Serra. Ele tem chamado a atenção de todo mundo. Você já ouviu falar do cão-guia-robô? O projeto da startup surgiu para melhorar a mobilidade dos deficientes visuais, que até então só podiam contar com a ajuda de um cão-guia convencional. Neide, você criou esse cão-guia-robô com um propósito. Qual propósito foi esse? O propósito foi de dar orientação e mobilidade, especialmente para pessoas com deficiência visual. Esse é o nosso maior propósito. Você me contava aqui nos bastidores que um cão-guia normal, para guiar um deficiente visual, chega a custar 80 mil reais o treinamento dele. Enquanto o seu cão-guia-robô acaba sendo muito mais barato, né? Sim. Hoje, o treinamento do cão-guia tradicional é em dois anos. Em dois anos você prepara. A nossa, em 30 dias, a gente já consegue entregar a um preço de 15 mil reais. Ou seja, bem mais... um preço muito mais acessível do que um custo de treinar um cão-guia tradicional. Quantas pessoas você já ajudou com esse robô aqui? Hoje nós temos já... esse mês a gente já entrega 23 unidades, isso dentro de empresas. Com isso as pessoas têm acesso a ela, né? A utilização dela. E a gente está com mais de 100 unidades para entregar. Então a gente acredita aí que 100 pessoas nos próximos meses estão sendo impactadas pela nossa tecnologia. O robô é equipado com câmeras que detectam obstáculos. Um programa de GPS ajuda a mapear os locais. Bom para o Daniel, que agora se sente mais seguro. A experiência com a Lisa é espetacular, né? Ela ajuda a gente a passar por essas dificuldades que a gente tem dia a dia com as calçadas horríveis do nosso país. E a nossa locomoção que é tão complexa no nosso dia a dia, né? Ela também trouxe a possibilidade do tempo, né? Porque hoje para você conseguir um cão-guia é uma fila de espera enorme. E às vezes você vai só conseguir o cão-guia na sua 15ª geração. E hoje você tem a possibilidade de ter uma facilidade de locomoção em 30 dias. Isso é um dos principais diferenciais, ao meu ponto de vista, né? Com relação à Lisa. Hoje o Brasil tem cerca de 6 milhões de deficientes visuais. No mundo, são mais de 75 milhões de pessoas nessa condição. Não é à toa que o cão-guia robô Capixaba já está fazendo sucesso em outros países. Agora você acabou de voltar de Dubai. E me contava que a recepção no exterior é muito positiva. Esse tipo de tecnologia que muda a vida das pessoas. Como é que foi a viagem? A viagem foi excelente, né? E as pessoas estão mais preparadas para receber as tecnologias e acreditar mais nas tecnologias. Porque lá já existem. Já é comum você ver os robôs transitando nas cidades. Então elas têm mais credibilidade. Infelizmente, a gente vai demandar um tempo maior aqui no Brasil. Mas logo, logo, acho que as pessoas vão passar a ver a Lisa nas ruas, dentro dos espaços. E vão acreditar mais na nossa tecnologia brasileira, 100%. Esse é um exemplo claro de como que o empreendedorismo e a inovação impactam e vão impactar ainda mais a vida dos deficientes visuais no Brasil e no mundo. Parabéns, Neide. Obrigada. Os portos capixabas são responsáveis por 25% da exportação do país. A privatização do Porto de Vitória e de Barra do Riacho, em Aracruz, pode trazer boas oportunidades para investidores. E também para profissionais que querem construir carreira no setor. A café e cultura está presente em 65% das propriedades rurais capixabas. Não é à toa que o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país, respondendo por mais de 20% da produção brasileira. Anualmente, o Estado produz cerca de 18 mil sacas de café, principalmente das variedades conilon e arábica. O volume dobrou desde o início dos anos 2000, mas a quantidade exportada pelo Porto de Vitória não acompanhou o ritmo de crescimento. Isso se dá em função de que o Porto de Vitória, ou os Portos do Espírito Santo, não acompanharam a evolução da frota marítima internacional. Os navios que hoje atracam em Vitória, na sua maioria, são navios de 50 anos atrás, cuja capacidade hoje é muito limitada, principalmente limitada só para cabotagem. Ou seja, seria para transporte dentro do próprio país, ou no caso que ocorre na exportação, transbordo. Atualmente, o café capixaba pode demorar até 60 dias para chegar ao destino final. Você tem tanto o custo direto, porque você tem duas operações, e ao mesmo tempo você tem o custo financeiro para o cliente, que paga o café a partir do momento que ele foi embarcado no primeiro navio, mas a carga chega ao seu destino com o déficit de 30 dias, comparado com o embarcado direto, por exemplo, do Porto de Rio, do Rio ou de Santos. A esperança de que esses e outros problemas sejam solucionados vem da privatização da CODESA. Um fundo de investimentos arrematou o leilão por 106 milhões de reais e passará a fazer a gestão dos portos de Vitória e da Barra do Riacho, em Aracruz, no litoral norte do estado. O vencedor terá que adquirir as ações da CODESA por 325 milhões de reais e assumir o endividamento da companhia. Essa é a primeira desestatização portuária no Brasil. O contrato de concessão tem duração de 35 anos. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, com essa mudança na administração, a movimentação de cargas aqui no Porto de Vitória deve dobrar. A expectativa é passar dos atuais 7 milhões para 14 milhões de toneladas por ano. A previsão é a aplicação de mais de 330 milhões de reais da iniciativa privada, além de um bilhão para custear despesas operacionais nos dois terminais. Cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos devem ser criados. Você faz um investimento, por consequência você se mostra mais preparado para receber produtos que, por hora, não estariam aqui no Espírito Santo. A gente tem hoje um grande concorrente, que é o Porto de Santos, que, por vezes, atrai até mesmo maior exportação de produtos que são produzidos no Espírito Santo. Então, se a gente faz investimento, a gente aumenta a capacidade operacional e gera maior produtividade, o que, na prática, dá mais espaço para que a gente consiga contratar e gerar mais emprego e mais renda para a sociedade no total. Os impactos devem ser sentidos pela população capixaba de maneira geral, já que a expectativa é de aumento no Produto Interno Bruto do Estado e na arrecadação. Se você tem uma população que gera mais riqueza, que ganha poder aquisitivo, que melhora o bem-estar financeiro das famílias, por consequência você está arrecadando mais e dando maior possibilidade de investimento para a sociedade, assim como de consumo. Então, esse é o ciclo virtuoso que a gente acredita num capitalismo positivo. Você sabia que o Brasil é o quarto país do mundo onde mais se pagam impostos? Pois é, o poder público vem buscando reduzir essa carga tributária para ajudar as empresas a se desenvolverem. É o caso de Linhares e do Norte do Estado. 15% do território de Linhares, no Norte do Espírito Santo, é coberto por florestas remanescentes da Mata Atlântica. A herança da natureza se tornou terreno fértil para a economia. Na década de 90, a oferta de madeira foi responsável por transformar o município de mais de 177 mil habitantes em um dos maiores representantes brasileiros da indústria de confecção de móveis. Hoje, a cidade conta com mais de 115 indústrias do setor. A Panam Móveis é a maior de todas e uma das mais importantes do país. Uma história construída com muita dedicação nos últimos 30 anos. Eu cheguei em Linhares em 88. Vindo de Vitória, eu formei em 82, trabalhei no Pará, dei aula há muito tempo, dei aula há mais de 10 anos. E casei em 87 e vim para cá em 88, em função que isso aqui era uma antiga cerraria que estava abandonada, que tinha sido do meu sogro e estava desativada e roubando tudo. Eu chamei minha esposa, eu sou engenheiro de formação, ela é médica, e nós viemos para cá. Vamos embora para lá, eu vou trocar aquele troço lá. Ela foi trabalhar na área dela e eu comecei a trabalhar com quatro colaboradores. Isso em 88. Em 91, um menino que tinha uma fábrica e desativaram, eu comprei aquele pequeno maquinário todo manual e comecei a Panam. Aí a madeira, nós começamos a trabalhar com madeira reflorestada, primeiro com pinos da floresta Rio Doce, quando se exauriu pinos também que só plantaram eucalipto, a gente passou a cortar eucalipto, as toras grossas que ficavam. Que é mais sustentável, né? Sustentável, já era sustentável. Isso até é 2000, mais ou menos, aí em 2000, a partir de 2000, ficou só a Panam e dedicação total à Panam. O que pouca gente sabe é que existe um fator que ajudou muito o desenvolvimento das cidades de Linhares e dos municípios do norte do estado. São os benefícios fiscais. Incentivos dados pelo governo de redução de tributos que ajudam a aumentar a competitividade das empresas. Foi o que aconteceu no caso da Panam. O nosso estado tem uma particularidade. A gente não é Nordeste, estava considerado Nordeste em função do estado pobre lá na década de 60. Então, todo o imposto que entrava aqui, matéria-prima que a gente comprava, comprava com 7. Chegava com 7 para eu vender dentro do estado, o estado arrecadar mais. Isso era o processo que funciona até hoje. Só que, para nós, nós somos uma empresa exportadora para fora do estado. O estado tem 4 milhões de habitantes hoje, não tem demanda para tudo isso. Então, o que acontecia com nós? A gente comprava com 7, a menor saída era 12. E nós, brigando via a Federação das Indústrias, brigando assim no bom sentido, conseguimos criar o Compete, que é o governo nos compensar essa diferença de CM, que nos deu igualdade com o nível de país. A diferença com relação a? Aos outros estados, né? Porque os outros estados compram com 12 e vendem com 12 para fora. Nós comprava com 7 e vendia com 12. Era um absurdo. Não tinha como competir. Para entender melhor o que são e como funcionam os benefícios fiscais, conversamos com o especialista Arísio Tessarolo, da TES Contabilidade. A companhia ajuda empresas a implantarem o sistema de benefício no Espírito Santo. Os incentivos fiscais, eles são oferecidos tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual. A nível federal, a gente tem a Sudene, que abarca principalmente a região Nordeste, Minas e Espírito Santo, com destaque para Linhares. Além da Sudene, que tem a redução da base de cálculo do imposto de renda, a gente tem também o Investe e o Compete, que são incentivos a níveis estaduais, que dá também maior competitividade para a nossa indústria, para as nossas empresas. Então a ideia é reduzir custos das empresas com esses incentivos, justamente ali abaixando os impostos, é isso? Exatamente. Reduzir os custos por meio das reduções dos impostos, dando a elas maior competitividade a nível do cenário nacional e mundial. Quando você reduz os custos, você consegue vender mais barato, então você acaba vendendo mais também, portanto, lucrando mais, gerando mais emprego no fim das contas, é isso? Exatamente isso. E aí foi até uma importante colocação, porque existem empresas, por exemplo, indústrias de menor porte, que elas chegam em um determinado nível de faturamento, que elas não conseguem competir com as grandes empresas, justamente porque, primeiro que as grandes empresas, elas têm um certo nível de produção, já bastante elevado, mas têm também os incentivos fiscais. Então as pequenas, elas podem aderir a esses incentivos e aí sim se colocar competitiva, entregar os melhores produtos, os melhores serviços, com a margem de lucro um pouco maior. Os benefícios fiscais ajudam as empresas a equilibrar receitas e despesas. No fim das contas, isso significa mais crescimento e emprego. A TES investiu em pessoas, investiu em processos, para que a gente pudesse, de fato, entregar um projeto com começo, meio e fim, bastante estruturado, para que as empresas pudessem chegar ao final e ter, de fato, uma redução de custos considerável. Então a gente tem algumas empresas nas quais a gente ajudou, a gente operou desde incentivos fiscais, desde o projeto do incentivo, até a contabilização desses incentivos, que também é bastante importante. Uma das marcas que aproveitaram os benefícios fiscais para expandir o negócio na região é a gigante Brametal, uma das maiores fabricantes de torre de transmissão e telecomunicação do mundo. Alex, eu acho que primeiro é importante a gente contextualizar o tamanho da Brametal para quem está nos assistindo em casa. Fala alguns números da empresa para a gente. Bom, falando dos números desse ano, nossa meta de faturamento para esse ano é cerca de 125 mil toneladas de produto que vão sair da maioria da fábrica aqui do Espírito Santo e uma pequena parcela lá da fábrica de Santa Catarina. Nós devemos chegar a um bilhão e meio de reais de faturamento. Entre as duas fábricas, temos cerca de 1.300 funcionários diretos e mais cerca de 200 funcionários indiretos que operam nas duas plantas. O diretor de administração e finanças da Brametal afirma que os benefícios fiscais foram e são fundamentais para os investimentos que a empresa catarinense faz em solo capixaba. Foi fundado em 1975 lá em Santa Catarina, teve uma mudança de linha de produto no início dos anos 90 e já no fim dos anos 90 procuravam um ambiente para se expandir. E nesse momento é que surgiu a oferta de linhares do Espírito Santo, da Sudene, porque tem essa tempestade perfeita aqui no norte do estado. E aí foi baseado nessa oferta que a companhia veio para cá, se instalou, inaugurou a fábrica aqui em agosto de 2000. E de lá para cá tivemos um crescimento muito grande e a questão dos incentivos foi, digamos assim, fundamental na decisão de vir para cá e foi fator decisivo na expansão da companhia. Para quem está em casa agora e quer ter acesso a um benefício, a um incentivo como esse, o que é que precisa ter? Olha, existem alguns agentes de nível estadual que colaboram, que estruturam esses projetos. A tese é uma delas, então a gente precisa desde a concepção do projeto entender o mercado na qual a empresa está inserida, se é uma indústria, se é uma emprestadora de serviços, se é um comércio. A partir daí a gente vai entender qual benefício se encaixa para essa empresa, depende muito também do regime tributário no qual ela está inserida e aí o estudo começa por aí. Então, olha, para determinada empresa a Sudene vai ser mais interessante, vai ter uma redução do imposto de renda, por exemplo, mas isso ela precisa de cumprir determinados requisitos. Compete, investe, aí eu falo mais de ICMS, preciso também entender o setor no qual ela está inserida e como ela vai se beneficiar desses incentivos. Então, antes de chegar fazendo um projeto, existe um trabalho de base, existe uma análise... Planejamento, né? Exatamente. Planejamento e isso a gente dá muito valor e pessoas boas para fazer o projeto caminhar bem. Pinhares também é famosa pela agricultura e pela pecuária, a capital do agronegócio Capixaba. Essa semana, a cidade foi palco do segundo encontro Agrobusiness, evento que reuniu centenas de produtores rurais. Na pauta, os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no solo Capixaba. O agronegócio é responsável por movimentar cerca de um terço do PIB do Espírito Santo. O setor representa a principal economia, de oito em cada dez municípios capixabas. A guerra na Ucrânia e a tensão envolvendo a Rússia fez com que os custos de produção de diversas culturas aumentassem. Eduardo é cafeicultor e já sente os impactos. O fertilizante estava vindo no início do ano numa tendência de queda e ele reverteu essa queda, então ele subiu mais do que estava no final do ano passado. Isso foi muito complicado para a gente, porque o preço de café, no caso da guerra, acabou caindo um pouco. Então inverteu essa relação de troca, vamos colocar assim, né? Isso foi muito ruim para o produtor. Já a Fernanda cultiva diversos produtos. Parte deles vai para a exportação. As incertezas sobre o conflito não permitem que ela faça o planejamento de 2022. O produto tem muita dificuldade de fazer uma estimativa, uma projeção a longo prazo. Nem tanto a longo prazo, até para esse final de ano já é difícil. A gente decidir se vai vender, se vai vender, se vai socar fruta. Não tem como, né? A gente já tem que dar saída logo. Mas aqueles que dão, a gente consegue dar uma planejada melhor. Mas é um momento de cautela, né? A gente tem que rezar para isso acabar logo e a gente conseguir se recuperar. Após o início da guerra, o preço dos fertilizantes subiu. Rússia e Bielorrússia respondem por 30% das exportações do produto. E o Brasil é o maior importador mundial. No Espírito Santo, empresas chegam a produzir 20 mil toneladas de fertilizantes de origem orgânica e mineral por ano. E ajudam a atender a demanda pelos produtos importados. É o momento do produtor rural reavaliar. Reavaliar como é a adubação dele, como é o entendimento dele do solo, como é feito o manejo, qual a tecnologia, como ele pode melhorar a produtividade da lavoura dele, olhando em volta e vendo outras soluções que há no mercado. O assunto foi tema de debate do segundo encontro agrobusiness em Linhares, no norte do estado, município referência para o agrocapixaba. Participaram do evento produtores rurais e lideranças empresariais voltadas ao agronegócio. O agronegócio, ele hoje é responsável por um volume muito grande de vírus para o Brasil. E o Espírito Santo está inserido nisso, principalmente na região de Linhares, na região que tem uma diversidade muito grande de culturas. é mamão, é café, remédio do reino, é gado. Então, esse debate que as pessoas vêm trazendo para cá, a rede virtual tem que estar participando para quê? Para tentar divulgar isso para todo o estado do solo. Olá, investidor. Sou Thiago Pessotti, sócio e estrategista-chefe da PX Invest. A gente está aqui para comentar o destaque da semana, que veio por conta do dado de atividade econômica no Brasil, dado de emprego medido pelo Caged, mostrando criação de novas vagas. O dado veio muito forte, o mercado esperava 250 mil vagas criadas aproximadamente, veio um número de 368 mil novas vagas, mostrando que a economia está muito forte, também refletindo da diminuição da taxa de desemprego que saiu medido pelo PNAD, mostrando que o desemprego saiu de 11,6% no último período para 11,2%. Então, mostrando que a economia brasileira vem recuperando, vem muito forte, e isso traz ainda uma expectativa para aquilo que a gente vai monitorar na próxima semana, o principal dado da economia brasileira, que é o índice de IPCA. O IPCA mede a inflação do mês de março fechado, o mercado está esperando uma inflação de 0,85%, mas a nossa expectativa é que esse dado vai surpreender o mercado negativamente. Ele deve vir um dado acima de 1,20%, refletindo muito forte a economia pujante, assim como todo o reflexo do preço de combustíveis, alimentos e transportes, dado a conjuntura de pressões pelos conflitos na Europa. E o momento do sucesso de hoje é com o empreendedor Rodrigo Miranda. Ele já captou mais de 100 milhões de reais de investidores e construiu, aqui de Vitória, a maior loja autônoma da América Latina. Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui. Cara, acho que a ideia aqui é primeiro a gente começar falando lá do seu início. Eu fui cliente da Zite nos primeiros momentos da empresa, recebi lá seu sócio na minha porta, entregando, fazendo delivery de cerveja, bebida na época. E de lá pra cá, vocês mudaram muito, se tornaram uma empresa grande a nível nacional, foram para movimentações em São Paulo. Eu queria que você contasse como é que foi aquele inicinho lá. Legal. A gente começou a Zite, já era este o nome, quando a gente saiu da faculdade, nós fizemos engenharia aqui na Federal do Espírito Santo. E no início de 2016, a gente começa a Zite como um modelo de delivery de bebidas. Então a gente desenvolveu um aplicativozinho ali para os usuários, pediam em casa e nós, que somos quatro sócios fundadores, ficávamos na operação. Recebia pedido, embalava, levava na casa dos clientes. Então durante um ano, essa foi a nossa vida. Um modelo muito próximo do que é uma distribuidora de bebidas mesmo. Alugamos um ponto ali em Jardim da Penha e dali que partia a nossa operação. E quando você fala a gente, são seus sócios, né? Nós somos quatro, os sócios fundadores. Eu, o Tomás, o Renato e o Mário. Nós somos os quatro fundadores, somos sócios até hoje. Obviamente, depois vieram aí algumas dezenas de outros sócios durante o caminho, mas os fundadores ali do Embrião fomos nós quatro. Legal. E aí, assim, daquele delivery de bebida para se tornar uma loja autônoma, a maior loja autônoma da América Latina, hoje com várias filiais, como é que foi esse caminho? Legal. A gente, depois de um ano, Ricardo, a gente começa a perceber que o que a gente estava fazendo não era nada tão inovador. Já tinha muita gente endereçando esse problema. E, então, a gente se depara, não mais se identificando como uma empresa de delivery, mas sim como uma empresa de varejo. Estava tentando endereçar o varejo através de delivery. Quando você abre o horizonte de varejo, ele é maravilhoso, né? É gigantesco. E, apesar de nós não termos background nisso, viemos do mundo super tradicional de engenharia, a gente gostou dessa brincadeira, a gente se apaixonou por esse mercado e a gente começou a se provocar qual seria a nova forma de levar a conveniência através do varejo. Aí, então, vem a ideia da loja autônoma da Zite e, ao mesmo tempo, a ideia de fazer um delivery de tudo, que na época só tinha delivery de comida, né? Então, dessas duas ideias, a Zite se transforma na primeira rede de lojas autônomas da América Latina e a gente cria um dos primeiros aplicativos de delivery de tudo do Brasil, a Chip Delivery, bastante conhecida aqui no Estado também. Você cria a Zite, a Chip aqui em Vitória, mas hoje tem base e parte da operação em São Paulo. Nesse meio tempo, você tem vários investidores, inclusive grandes empresas, entrando como sócios dos seus negócios. Como é que foram essas movimentações? Legal. Até 2019, nós tivemos mais de 20 investidores, somando as nossas duas empresas. E, no final de 2019, tem um fato marcante para a gente, que é a Sapor, o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, um grupo que fatora bilhões. Faz uma aquisição majoritária das duas empresas. Então, ele recompra todos aqueles 20 e tantos investidores que nós tínhamos e se torna nosso único acionista. Então, já uma grande empresa, uma das 300 ou 400 maiores empresas do país, que pertence ao Daniel Mendes, meu sócio, cara espetacular, a trajetória dele muito inspiradora. E, dali, nós ficamos, passando pela pandemia junto em 2020. E, no início de 2021, ali em abril de 2021, a gente terminou um outro fato super marcante na nossa história, que é a Americanas S.A., o grupo Americanas. Que era das lojas americanas, né? Das lojas americanas, exatamente. Dentre vários outros negócios, mas majoritariamente reconhecidos pelas lojas americanas, realizam uma aquisição total da Chip Delivery. E a Chip passa a fazer parte do grupo Americanas. E, algumas semanas depois, a gente converteu, né? Deixou de ser Chip Delivery e nasceu a Americanas Delivery, né? Orgulhosamente. Que existe até hoje nas lojas de aplicativo, nos celulares das pessoas. Rodrigo, eu queria agora explorar um assunto que é o seguinte. Cara, você aqui de Vitória conseguiu fazer um negócio que é nacional, até talvez global. Muita gente fica reclamando da cidade, do Espírito Santo, fala que não tem oportunidade, mas a gente vê muita gente construindo coisas grandes aqui, né? O seu caso, foi o caso do PicPay, da Wine, por exemplo. Qual que é o segredo aí? E o que inspira as pessoas a entenderem que aqui existe oportunidade? Legal. Eu acho que, desses negócios que você citou, tem um fator em comum, que é, começou aqui, mas mirando ser global, mirando ser nacional, né? Intercontinental. Então, eu acho que essa é a chave. A gente tem que ter consciência do nosso estado é um estado maravilhoso. Eu sou apaixonado, sou um apaixonado pelo Espírito Santo, sou apaixonado por Vitória, apesar de ter nascido em Guarapari. Enfim, são cidades maravilhosas. A gente tem que ter consciência que é um estado pequeno. E tamanho de mercado é uma coisa muito importante para qualquer negócio. Então, sempre quando você fala de um negócio escalável, é importante que você mire alto, né? Mire em grandes mercados. Que você resolva um problema que pertence a muitas pessoas. Eu acho que esse é um fato em comum dessas empresas, essas startups de tecnologia, começaram aqui e ganharam o Brasil. E aí você se aproveita o que, para mim, é uma grande vocação do Espírito Santo, inclusive da nossa capital, Vitória. Que essa é uma cidade muito boa para você pilotar e testar ideias, né? É uma cidade que tem uma ótima infraestrutura, tem disponibilidade de capital dentro das nossas condições, tem muita disponibilidade de capital aqui. Tem gente para investir, né? Tem gente para investir. E nos últimos dois ou três anos, tem um movimento de grandes empresários fomentando isso de uma maneira quase única aqui no país. Então, você tem hoje o Base 27, você tem o Fins Lab, você tem uma série de hubs que tem estimulado de maneira muito séria, muito profissional, que até me surpreende. Eu não era um grande fã desses modelos. E tenho aprendido com esses caras, com esses hubs daqui, que isso pode ser uma coisa que realmente entrega valor. Tem sido um movimento fenomenal. Então, acho que o nosso estado tem essa vocação de ser um grande celeiro, né? Para você testar e pivotar novas ideias, novas empresas. E aí, falando um pouco de liderança, de pessoa, características pessoais que você acredita serem importantes para chegar até lá. Eu vejo que você compartilha muito no seu dia a dia ali no Instagram, nas suas redes sociais. O que você elenca como importante para quem está nos assistindo e quer começar um negócio, quer empreender? Legal. Bom, eu acho que primeiro você tem que entender que empreender não é só vontade. Tem que estudar, tem que aprender, tem que absorver conhecimento. Isso é muito importante. A gente, às vezes, vê algumas linhas de que é só querer. Cara, o mundo não é isso. Você tem que estudar e eu acho maravilhoso. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. E essa, para mim, é a grande diversão desse jogo. Sair daquela pegada motivacional de que se você quer, você vai fazer. Não, tem que ter... Sai dessa. Querer é pré-requisito. Querer é pré-requisito. Não é diferencial. Eu considero um outro fator muito importante também, Ricardo, que é a capacidade de se relacionar, de se conectar com pessoas. Porque, para mim, esse é o maior acelerador que qualquer empreendedor pode ter. É ter mentores, é ter sócios, colaboradores. Ou seja, a gente sempre volta nesse ponto. Pessoas. E isso você tem que desenvolver se você quer crescer. Capacidade de se relacionar de maneira verdadeira. De ter ótimas pessoas ali do seu lado. Então, esse network, isso passa por uma série de fatores. Capacidade de comunicação. Capacidade de comunicação. Quando você começa a ter um time grande, sua empresa tem que virar uma máquina de comunicação. Mas eu destacaria muito esses dois fatores. Entender que existe muito conteúdo técnico que você tem que saber. Finanças, vendas, marketing, etc. Se aprofundar nisso. E a capacidade de relacionamento. Acho que são duas grandes alavancas para qualquer negócio. Ninguém faz nada sozinho, né? Absolutamente. E aí, falando de gente, você sai de uma empresa startup pequena aqui em Vitória e hoje tem mais de 300 funcionários com grandes acionistas. Estão nas lojas americanas, nas maiores empresas do Brasil, como sócia do seu negócio. Como é que é esse movimento de lidar com esses grandes players do mercado nacional? Bom, acho que você muda de fase no jogo, né? Então, se por um lado é natural que você tenha uma governança maior, eventualmente você perca um pouco da sua autonomia, né? Isso é muito natural nesse processo. Do outro lado, você tem um grande grupo que te dá credibilidade, né? Que te dá um carimbo para você crescer, para você contratar, enfim, para você seguir o seu caminho, né? Mas eu acho que a palavra governança, ela começa a se tornar cada vez mais importante nessa relação. Então, você tem que começar a discutir assuntos que antigamente você não discutia. Como, por exemplo, quais são as alçadas dos executivos. Orçamentos, né? Que são coisas que startups no início, cara, não tem nem energia para se concentrar nisso. Então, eu diria que o vocabulário, Ricardo, ele vai mudando. Você fala mais de governança, você fala mais de orçamento, você fala mais de reuniões de conselho. Então, toda essa camada de governança corporativa, que ela começa a ser muito presente no nosso dia a dia. Isso é muito bom, isso é muito positivo para os negócios. Rodrigo, para a gente finalizar, um bate-bola. Uma liderança que te inspira? Flávio Augusto, da WhatsApp, pela sua capacidade de comunicação e empreendedorismo. Uma empresa? Uma empresa Apple? Um princípio não negociável. Acho que é integridade. Uma vitória? Ter a mesma felicidade todos os dias de olhar para a cara dos meus sócios, das pessoas que trabalham comigo. Uma derrota? Acho que às vezes não ter tempo suficiente para a gente aproveitar cada minuto dessa jornada. Às vezes ficar muito preocupado com o futuro. A virada de chave na sua vida? Os relacionamentos. O futuro? Empreender. Se pudesse voltar atrás? Não mudaria absolutamente nada. Rodrigo, se pudesse agora deixar um recado para quem nos assiste em casa e se inspire em trajetórias como a sua, qual seria? Eu acho que empreender, quando a gente fala sobre incentivar ou não, é um ato de responsabilidade também. Cada um tem seu contexto, tem a sua vida, as suas nuances. Mas se você pensa em empreender, o que eu posso dizer é, toma essa decisão em algum momento e não olha mais para trás. Acho que o que faz a diferença, muitas vezes o que fez a diferença na minha vida e na vida dos meus sócios, foi a gente nunca ter desistido de fazer essa ideia dar certo. E essa é uma característica comum em outros empreendedores de sucesso que eu acompanho. Então, demora o tempo que for para tomar essa decisão, mas na hora que tomar, não olho mais para trás. Persistência e confiança, né? E muita resiliência. E muita resiliência. Rodrigo, obrigado pela entrevista, parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço, Ricardo, pelo prazer. Depois do intervalo, você vai ver a febre dos deliveries e as dicas valiosas de uma gigante do setor. Fica aí, a gente volta já. O delivery caiu no gosto do brasileiro. A operação exige muito planejamento. Agora a gente vai mostrar como a história de uma empresa capixaba que é destaque mundial no setor pode ajudar quem quer crescer o seu negócio. Rafael nasceu na comunidade do Morro do Cruzamento, em Vitória. Há cinco anos, começou o negócio de vender frango frito online. Nós fomos em cinco, mas não éramos cinco investidores com dinheiro, por tempo livre. Eram cinco famosos fazem tudo. Era nós que fazíamos compra, fritávamos o frango, atendíamos o cliente, abríamos, fechávamos. Depois do franguinho, vieram outros produtos e marcas. O grupo, especializado em delivery, hoje conta com mais de 300 lojas no Brasil e no exterior. A empresa se tornou uma das gigantes do setor. Por ano, o negócio fatura cerca de 300 milhões de reais. Nós idealizamos o nosso sonho e botamos em prática, que foi a nossa primeira unidade onde a gente começa vendendo frango frito, combinhos, burgers de frango. E a gente vai para o mercado 100% delivery do setor de alimentação. Falar hoje de delivery é algo assim, que faz parte, é necessário. Mas falando em 2017, a gente era visto como louco. E a gente aposta nessa proposta, 100% delivery, por ser baixo custo. A gente conseguia fazer algo diferente, entregar um produto de qualidade, uma experiência e aplicar 100% no mercado que não estava sendo explorado até então. A gente está em Portugal, a gente está com 5 unidades em Portugal, uma no México e as 335 aqui em todo o estado e principais capitais brasileiras hoje atuando. Parte da história do Rafael já foi contada aqui no Mundo Business e serviu de inspiração para muita gente estado afora. É um exemplo de como o mercado de delivery tem transformado vidas. A ideia é expandir, crescer em volume também, em qualidade e apostar cada vez mais nessa nossa cultura. A gente tem uma cultura muito forte interna e a gente acredita que de dentro para fora que a gente vai crescendo cada vez mais. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente, o delivery já representa mais de 40% do faturamento de negócios de comida. Antes da pandemia, esse número era de 24%. Segundo uma consultoria que pesquisa mercados globais, o setor pode gerar 5 trilhões de reais até 2030. As chamadas dark kitchen, cozinhas voltadas para entregas que não possuem salão, acompanharam o crescimento do delivery nos últimos dois anos e seguem como tendência em 2022. Do mesmo jeito que o Rafael, Anderson também montou o próprio negócio há cinco anos. Em vez de sócios, ele convidou a esposa e abriu uma hamburgueria na garagem do avô. No início, teve problemas, mas continuou. A gente iniciou primeiramente só com açaí. Aí, posteriormente, a gente abriu a lanchonete, eu com outro sócio meu. A gente abriu a sociedade, alugamos outro ponto. Só que aí não deu muito certo a questão de sociedade e tal. Eles já tinham outra profissão também. Aí não estava conseguindo conciliar, né, Ricardo? Aí a gente pegou, decidimos separar, né? Aí meu carro foi para jogo nisso aí. A gente pegou alguns equipamentos que ele tinha e tal, da lanchonete, chapa, mesa e cadeira, entre outros itens. Aí eu decidi vir para cá, para esse ponto. Porque na lanchonete eu lanciava, que era o ponto que estava parado, né? Como é da família, né, o spoiler. A gente falou, ah, vamos abrir lá e decidi cair para dentro. Aí coloquei o açaí e o lanche para a gente começar a trabalhar. E estamos aí, devagarinho. O empreendedor que mantém uma lanchonete em Vitória aposta todas as fichas no digital. Praticamente 98% das vendas são pela internet. A hamburgueria tem perfil no aplicativo de delivery. E isso é ótimo. Mas a demora para receber os pagamentos atrapalha o fluxo de caixa. Só que a gente tem uma dificuldade com eles na logística, a questão dos pagamentos. Porque muitas vezes a gente vende e demora mais de uma semana, dependendo de algumas modalidades, até um mês, para receber esses repasses. Só que com isso, aí tem a mão de obra e tal, a pessoa que a gente costuma pagar direitinho, que às vezes a gente sente uma falta, aperta daqui, aperta dali. Essa que é a principal dificuldade. Que aí não dá para fazer um estoque legal, não dá para deixar um fluxo de caixa por conta desses detalhes aí. É um segundo ponto que você me falou que é um problema, né? Isso. O estoque e fluxo de caixa, por quê? Porque sem a grana, não tem como a gente fazer uma coisa. Comprar as coisas ali. Exato. Porque a gente vende. Só que não entra dinheiro, não entra capital. Tem que aguardar. A gente não está consolidado de ter aquele estoque legal, para segurar uns dois meses aí, para ter esse fluxo legal. Então a gente acaba que dá uma apertada ou outra e vamos indo embora. Legal. Outro desafio é não misturar as contas de casa com o dinheiro da empresa. Tem a questão de crédito, né? Só que tipo, o principal hoje não é crédito para a gente. Que a gente vê, né? É mais essa questão de ensinar um pouco a mais. O que a gente falta aprender. A questão educativa, é isso? Isso. Que é o que a gente nunca teve na escola, por exemplo, educação financeira. Alguma parte de administrativa a gente nunca teve. Então a gente quer empreender, a gente gosta do operacional. Só que muitas vezes a gente peca na parte administrativa, ali financeira, que não consegue organizar alguma coisa ou outra. Rafael entende bem a história do Anderson e de outros empreendedores que trabalham para fazer o negócio crescer. A persistência, diz ele, virou um dos principais ingredientes da receita de sucesso do grupo. O segredo, né? Essa é uma boa pergunta. Não tem bem um segredo, né? Eu posso dizer aquilo que eu vivenciei e que funcionou para mim, mas acredito que talvez possa dar certo para o outro. Eu acho que a primeira coisa nesse caminho é você ter resiliência. importantíssimo, porque problemas vão ter vários. Você ter um negócio não é fácil, não é garantia de sucesso. Outra dica que eu posso dar é focar no cliente, porque a gente está aqui para sanar a dor de um cliente, trazer um produto, uma viabilidade de algo que ainda não existe, com um preço, com um valor, na verdade, que faça sentido para o mercado. E a terceira e última grande dica que eu dou é não desistir, porque, assim, vontade de desistir você vai ter todo momento. Mas, assim, persiste, vai até o fim, acredita, se aperfeiçoa e melhora, porque dá certo. E agora, informações valiosas que podem mudar o jogo do Anderson e também o seu. Anota aí. A primeira dela é organização financeira. Saiba separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa, crie um capital de giro para que você possa reaplicar no seu negócio, para que você possa comprar novos equipamentos, investir nos seus produtos e melhorar, assim, quem sabe, ter uma equipe, crescer o seu negócio, ter um ponto comercial que faça sentido ou não. A segunda dica que eu te dou é invista em marketing e na sua publicidade. O que vai tornar o seu maior diferencial para o mercado não é somente o seu produto, mas sim a forma como você vai apresentar esse produto. Muito mais do que um produto, você tem que entender que você entrega experiência para o seu cliente. Você não está lutando por preço, você está lutando por valor, por diferencial, pela experiência que vai chegar na casa do cliente, que ele vai olhar a forma de atender, ou seja, uma embalagem, seja um bilhetinho escrito à mão, ou um bombom, que você não importa, são pequenas coisas que vão fazer grande impacto. E a última dica que eu te dou diretamente para o seu negócio é pense em uma forma que você vai ter de impactar o mercado de uma forma que ninguém ainda fez. Ou seja, que você possa entregar, muito além do seu produto, do seu hambúrguer, de uma experiência, como eu te falei, que você entregue a sua marca. Vai com tudo, meu grande! Com certeza você já ouviu falar de reserva de emergência. Muita gente tem dúvida de onde aplicar o dinheiro e como calcular a reserva. Confira agora no quadro Finanças de AZ com Ana Porto. Olá! Hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência. Você sabe o que é isso? Muita gente não sabe o que é e muito menos a importância da reserva financeira e da educação financeira. Tanto é que 73% dos brasileiros não guardam nada, nem um real. Se balançar, gente, esquece, não sai nada. E esquecem também que imprevistos sempre podem acontecer. A reserva financeira de emergência é justamente para te ajudar nesse momento. O carro quebrou, alguém ficou doente, preciso comprar remédio, fiquei desempregado. E assim como várias pessoas, o Judisley Soares não entende nada. Ele trabalha com venda de lanches e a gente vai conhecer o caso dele. Judisley vende lanches no bairro São Pedro, em Vitória. O trailer abre de manhã e vai até de madrugada. O comerciante costuma reservar parte do dinheiro das vendas e coloca o valor numa conta corrente. Funciona assim. Num dia bom, ele ganha cerca de R$ 800 e guarda R$ 100. Para que eu tenha um fundo de caixa, se amanhã ou depois eu precisar. Olha, no caso, a gente tem um cartão de crédito da emergência. E esse fundo que eu guardo aí, se precisar, eu mexo nele. Entendeu? Mas o comércio funciona assim, né? Você todo dia tem um dinheirinho, só que você tem que repor de novo a mercadoria. Então, o bom da gente que trabalha no dia a dia, é que se faltou um gás, você tem. Se faltou uma coisa ou outra, você todo dia tem. A conversa sobre como juntar o tal dinheiro deixou o comerciante com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, será que ele está fazendo o cálculo certo? Olha, se um especialista pudesse me ensinar melhor o modo certo, eu agradeceria. Porque é o que eu tirei na minha mente, que eu acho que é melhor, né? O modo de eu trabalhar está sendo esse, mas eu acho que tem como melhorar. Sim, Júlio Slei, tem como melhorar. E eu vou explicar para você que está em casa, qual a melhor forma de fazer e como que isso funciona. Lembre-se, o seu primeiro investimento e a sua primeira preocupação deve ser a formação da reserva de emergência, porque ela vai te socorrer quando você precisar. Ela deve corresponder entre 6 e 12 vezes a sua despesa mensal, suas contas do mês a mês. Esses valores, eles precisam ser aplicados em produtos de renda fixa com liquidez. E o que significa liquidez? Facilidade em transformar o dinheiro rapidinho para o seu bolso. Olha, alguns exemplos disso são o Tesouro Selic e os CDBs pós-fixados com liquidez diária. Por quê? Precisou, o dinheiro está lá para você utilizar. Assim como o Júlio Slei, a gente tem Marias, Ritas, enfim, eu vou mostrar, no caso da Rita, hipoteticamente, ela ganha 3 mil reais. Como que seria essa reserva de emergência? Ela ganha 3 mil, ela fez uma análise das despesas, água, luz, alimentação, moradia, e ela gasta em média 2.164 por mês. Ela consegue juntar, então, aproximadamente 835 reais. Não é o ideal. O ideal é que você consiga juntar pelo menos 30% da sua renda. Se você ganha 3 mil, o ideal era que juntasse pelo menos 900 reais por mês. Pode parecer muito, mas quando você controla as suas despesas, você vai ver que consegue. Antes de investir, pensando, ah, naquela viagem, quero tirar férias, quero comprar uma geladeira nova, pense. 2 mil, 164 por mês, eu preciso de pelo menos 6 vezes. Isso vai somar aproximadamente quase 13 mil reais. 12 mil, 100 e pouquinho. Para chegar a esses 13 mil, você precisa mais ou menos de 15 meses juntando esses 835 reais. Junte, vá aguardando, colocando no CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, procure no seu banco a melhor opção com liquidez. Ok? Por hoje é só. Semana que vem eu volto com mais dicas. E o que foi o destaque essa semana no Mundo dos Negócios, você confere a partir de agora. Para romper gestão há 50 anos no poder, o empresário Cláudio Cipollati forma a chapa para disputar a presidência da Fê Comércio, a Federação do Comércio, do Serviço e do Turismo do Espírito Santo. A profissionalização da gestão de clubes chega ao futebol capixaba. E uma startup do Espírito Santo de maconha medicinal que já atendeu 600 famílias em todo o Brasil. Com o mundo em guerra, cafeicultores capixabas buscam reduzir a dependência de fertilizantes. A opinião dos empresários sobre a privatização dos portos da Codesa. E a feira de granito que reúne os principais exportadores capixabas lá em Las Vegas. Tudo isso e muito mais você confere no Folha Business, a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo, lá em folhavitoria.com.br barra economia e no Instagram, arroba folhabusiness e arroba ricardofrizeira. Eu queria te agradecer por ter nos acompanhado aqui nesse domingo e te convidar para nos acompanhar também no próximo e, claro, nas redes sociais. Um forte abraço e um excelente dia com a família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí